No Rio, no Rio, nas ruas, nos campos, perto da minha casa. No Rio de Janeiro eu tenho muita oportunidade de jogar futebol. Em cada esquina, em cada bairro, tem sempre um monte de garotos jogando futebol. No Rio, no Rio, no Rio, nas ruas, nos campos, perto da minha casa.